Décimo segundo dia dos exercícios espirituais Emenda de Vida, Imitação de Cristo, Livro 1, Capítulo 25 Mas, se vires ou ouvires alguma coisa digna de repreensão, guarda-te de a fazeres e, se alguma vez a fizeste, trata-te de emendar logo dela. Assim como tu vês os outros, assim os outros te veem e a ti. Que alegre é ver devotos e fervorosos irmãos, morir gerados e observadores de tudo quanto lhes cumprem. Que triste e grave coisa é vê-los andar desordenados e sem se ocuparem dos exercícios da sua vocação. E quão danoso é ser descuidado no propósito da sua vocação e cuidadoso no que não lhe compete. Lembra-te do propósito que tomaste e põe diante de ti a imagem de Jesus crucificado. Com razão te podes envergonhar vendo a vida de Jesus Cristo, pois até agora não procuraste conformar-te com ela, estando há tanto tempo no caminho de Deus. Quem devota e cuidadosamente se exercita na santíssima vida e paixão do Senhor, achará nela, com abundância, tudo o que é útil e necessário para si. Nem há mistério buscar coisa melhor fora de Jesus Cristo. Oh, se viesse a nossos corações Jesus crucificado, quão depressa e suficientemente seríamos ensinados. O religioso que tem fervor, tudo leva a bem e aceita o que se lhe manda. Maior trabalho é resistir aos vícios e às paixões do que soar em serviços materiais. Quem não evitar as faltas pequenas, pouco a pouco cai nas grandes. Alegrar-te-ás à noite se gastares com bom fruto o dia. Vigia sobre ti mesmo, exorta-te de ti mesmo e haja o que houver com os outros, não te esqueças de ti mesmo. Tanto aproveitarás quanto for a força com que empregares sobre ti mesmo. Amém. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem chega a não procurar as suas consolações nas criaturas, logo começa a gostar perfeitamente de Deus e vive sempre satisfeito com tudo o que acontece. Então não se alegra com o muito nem se entristece com o pouco, mas confia inteiramente em Deus. Que sejam bem enraizadas no nosso coração estas palavras do livro Imitação de Cristo. O sentido destas palavras são a verdadeira e profunda emenda da vida que no dia a dia, cada vez mais, devemos procurar viver fervorosamente. Desapego total do coração das coisas do mundo para encher-se de Deus, com o qual amaremos todas as coisas criadas com a máxima perfeição e pureza do coração. Dizia Santa Maria Madalena de Pazzi, a perfeição consiste em amar de veras a Deus e em desprezar-se a si mesmo. E São Luís Bertrand dizia, desprezar-se a si mesmo, não botar ninguém ao desprezo, odiar o mundo e não dar importância ao fato de ser desprezado. A sabedoria dos santos seja sempre um apoio certo por nós, porque é fruto do Espírito Santo. Outras santas palavras encontramos em Santo Antônio Maria Clarete, o qual escreveu na sua autobiografia. Faz o que deves e aconteça o que acontecer. Há muita coragem em sofrer sem protestar e grande sabedoria em ouvir com paciência. Quando se trata de cumprir o dever, o homem forte não deve temer nada, nem mesmo a própria morte. Devemos manter o lugar ou o cargo que Deus nos atribuiu, lutando até a morte, sem temer quaisquer consequências. A única coisa que devemos ter receio é de agir injustamente. O tempo da vida que temos à disposição será certamente suficiente se hoje começamos a trabalhar pela nossa santificação e começamos com um fervor. E certamente conseguiremos se todos os dias fazemos questão de recomeçar com o mesmo fervor. Se isso parece difícil, escutamos as palavras de São João Crisóstico. Diz assim, se quereis alcançar uma virtude eminente, não vos tenhais em grande conceito. Acreditai que nada fazeis e tudo fareis. Então é a humildade e a confiança em Deus que nos permitirá de tornar verdadeiros cristãos, que é o mesmo que dizer santos. Santo Antônio Maria Claré ainda escreveu O Espírito Santo, dizia sempre o santo, aconselha, deve-se falar pouco e devotamente, trabalhar muito e com fervor e louvar a Deus continuamente. Em tempo de grandes sofrimentos, o mesmo santo dizia, Nessas ocasiões, pensava e falava só do céu, e isso dava-me conforto e coragem. Normalmente não rejeitava o sofrimento, pelo contrário, amava-o até e desejava morrer por Jesus Cristo. Um dia o Senhor fez contemplar a Santa Catarina de Sena, a felicidade do céu, e disse-lhe, E repara na cegueira dos mortais, que, com uma vida cheia de paixões, Põe-me em risco, um bem que encerra todos os bens. A Santa Teresa d'Ávila também, certo dia, o Senhor mostrou-lhe a felicidade da glória do céu e disse-lhe, Vê, minha filha, o bem que perdem quando lutam contra mim. Alerta-os, por favor. Então, pensar ao céu, considerar o prêmio que está na nossa espera, é algo que deve sempre puxar-nos a ter fervor e a não desistir da nossa caminhada. Para terminar, porque é tão importante não esquecer que o fim da nossa vida é de nos conformar a Cristo, vou contar a Santa Morte de São Massimiliano Maria Colve. Durante a sua vida, ele expressara muitas vezes o desejo de morrer num dia de festa da Nossa Senhora. E até este desejo foi conduzido pela sua maizinha. Ele ofereceu-se em troca de um pai da família para morrer no bunker da morte. Morreu ao princípio da tarde do dia 14 de agosto, vigília da Assunção de Nossa Senhora, e foi crevado no dia 15, mesmo no dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. As suas cinzas foram depois dispersas pelos campos e nas águas do misturado. O seguinte relato foi da testemunha Bruno Morgovievich. Passaram duas semanas e os prisioneiros morriam de fome uns atrás dos outros. De tal modo que, no final da terceira semana, ficaram apenas quatro, entre os quais o padre Colve. Parecia às autoridades que isto se prolongava muito, a cedla era necessária para outras vítimas. Por isso, no dia 14 de agosto, levaram o dirigente da sala dos doentes, o alemão, o criminoso Bock, que deu a todos injeções de ácido venenoso no braço esquerdo. O padre Colve, com a oração nos lábios, estende ele próprio o braço ao carniceiro. Não podendo resistir ao que os meus olhos viam, e sob o pretexto de ter trabalho no escritório, saí para fora. Uma vez saídos os guardas com o carniceiro, voltei à cela, onde encontrei o padre Massimiliano Colve sentado, e encostado à parede, com os olhos abertos e a cabeça inclinada para o lado esquerdo, que era a sua posição habitual. Parecia vivo. O seu rosto sereno estava radioso, e assim que morreu o sacerdote, o herói do campo de Osvieje. Sossegado e tranquilo, rezando até ao último momento. O seu corpo limpíssimo e luminoso, o seu rosto resplandecente de serenidade, ao contrário dos outros mortos, estendidos no chão, sujos, com os sinais do sofrimento no rosto. Ele tinha os olhos fixos num ponto. Assim foi a morte deste santo, com os olhos abertos e fixos naquele ponto que era a sua ideia fixa, a Imaculada, a Imaculada que o levou até a glória do céu. Então que Nossa Senhora possa levar a todos nós a uma grande santidade e a uma imensa glória do céu. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Orações Iniciais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Criatores Espíritos! Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dons sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamei. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou entre os mortos, e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maristela Salve Estrela do Mar Mãe fecunda de Deus, ficando sempre virgem, feliz porta do céu Voz de que, Gabriel, ouviste aquela ave Estabelecei-nos na paz, mudando o nome de Eva Rompei as cadeias dos cativos, iluminai os cegos Expulsai os nossos malas, pedi por nós todos os bens Mostrai-vos, Nossa Mãe, receba por vós as nossas preces Aquele que por nós nasceu e quis ser vosso Virgem singular, doce entre todas, livres das nossas culpas, torna-nos doces e castos Dá-nos uma vida pura, prepara-nos caminho seguro Para que, vendo Jesus, eternamente nos alegremos Louvor seja dado a Deus Pai Honra ao grande Cristo e ao Espírito Santo Aos três a mesma honra Amém Magnificado A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque pôs os olhos na humildade da sua serva De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o seu nome A sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temem Manifestou o poder do seu braço E dispersou os soberbos Derrubou os poderosos dos seus tronos E exaltou os humildes Aos famintos encheu de bens E aos ricos despediu de mãos vazias Acolheu Israel, seu servo Lembrado da sua misericórdia Como tinha prometido a nossos pais A Abraão e à sua descendência para sempre Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vamos finalizar a nossa oração Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos Amém Nossa Senhora do Rosário de Fátima Salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém